Por falar em estradas, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado das ações realizadas no feriado de Natal. 90 mortes foram registradas, né? O total de feridos foi de 1.030, o número de acidentes foi de 891 e o de acidentes graves foi de 233. Durante os quatro dias de operação, 3.550 motoristas e passageiros foram flagrados por não usar o símbolo de segurança. Aí, vai vendo, ó. 1.106 motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica. 5.940 condutores foram flagrados ultrapassando em locais proibidos, que é a razão de muito acidente, né? Fatal, inclusive. 1.106 motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica. 421 pessoas foram detidas. É a ordem, é a ordem, ordem nas estradas, né? É. É. É.